Música Olá galera do Youtube, aqui é o Leonir E estamos no segundo episódio do tutorial de Flash para retardados Desculpa, era pra ter saído quarta-feira, só que quarta-feira foi um dia muito corrido pra mim E hoje sobrou um tempinho a mais pra fazer Então eu vou fazer esse episódio ensinando pra vocês a fazer uma animação estilo Soul Park Então vamos aqui, eu fiz o personagem que seria eu Aqui ó, se vocês notarem Isso aqui ó, quando ele fica com um azulzinho aqui Ou ele é um clipe, um movie clip, que é um clipe de filme Ou ele é um gráfico, vamos ver aqui o que ele é Aqui ele é um gráfico É bom a gente aprender a fazer isso aqui porque ele ajuda a facilitar a organização dos objetos no cenário Aí você não precisa só usar as layers, você pode usar também clipes já prontos E aí não enche sua linha do tempo de muitas layers e tal Aqui por exemplo Eu fiz várias layers separando os objetos Ah Leonir, mas pra que separar os objetos e não fazer tudo de uma vez? Porque aí você pode economizar os desenhos futuramente Soul Park tem bastante disso É, ó, separei cabeça, braço E por que que isso é bom? É, por exemplo, se eu quiser Vamos dizer, movimentar a cabeça dele Sem ter que desenhar tudo de novo Vou selecionar os braços aqui Só deixei selecionar a cabeça Aí as layers que eles estão, ó Todas aqui Aí as outras eu tanco Aí eu copio elas apertando F5 Elas ficam aqui É o que eu vou fazer? Aqui, nessa outra layer Vou fazer o movimento dele Aí o que eu faço? O que eu faço? Eu vou fazer ele olhando para o lado Pra cá Aí então pego Esse olho aqui Põe pra cá E esse olho aqui Só um pouquinho mais pra cá Agora eu vou pegar a cabeça Inteira E vou girar ela Pra girar você parte o que? Que ele vai Ou você pega essa ferramenta aqui De transformação livre Free transfer Como tá escrito Aí você gira aqui Um pouquinho Basta Só que, ó Os quadros não estão conectados Aí o que você pode fazer? Você vem aqui Clica em todos esses quadros Clica com o esquerdo Criar Motion Twin Motion Twin é Interpolação de movimento É meio que um efeito automático Do flash E ó a mágica Da carinha dele Ó Pá Aí se você coloca Calma aí É que eu não Dei mais tempo Lá no No clip Pá Pronto O que que aconteceu aqui? É Como os objetos Estão todos separados O Essas interpolações de movimento Elas fazem Movimentos retos Sabe? Tipo E Por exemplo O olho aqui Deixa eu pegar a layer do olho Não É da pupila Eu vou apagar as outras Ó Se você notar As duas bolinhas Ó Estão fazendo Movimentos diferentes Se eu colocasse na mesma layer Elas iam ir juntos Então é bom Separar por causa disso Porque igual Essa bolinha daqui Ela tem mais rápida Do que a outra Então É bom Separar Os movimentos Isso é bom Porque você pode fazer É Vários Efeitos Automáticos E Assim Pra quem não manja muito De animação É Um bom começo É E E Várias E Não é Não quer dizer que isso vai Tipo Diminuir seu trabalho Soul Park é renomado aí No mundo inteiro Aliás É Uma série foi muito famosa E eles começaram assim Fazendo É Animações simples O objetivo deles era Fazer Animações simples Ó Uma coisa que vocês tem que notar Quando vocês for fazer Uma interpolação de movimento É É Onde está o ponto Esqueci o nome desse ponto Mas é o O ponto que é como se fosse É O ponto central Do Do seu desenho É Quando ele for girar Ó Ele vai girar sempre Em torno desse ponto Se eu colocar esse ponto Aqui Ele vai girar Em torno do ponto É como se fosse Você pregar um alfinete No desenho É Eu acho que assim Explica bem O que acontece Se você for fazer Um braço mexendo O braço ele Ele não gira assim Pô Senão ele vai sair Igual o braço Do menino do tigre Do zoológico Porque É Essa piadinha Foi meio ruim É Muito sem graça Enfim É Você Você vai fazer o que? Você vai colocar Aqui E você pode girar o braço Tranquilamente Se você quiser fazer o braço dobrando O que eu não fiz Você tinha que fazer esse Outro movie clip Com isso aqui Separado Você poderia fazer assim Entendeu? Mas eu não fiz isso Pra facilitar também A explicação Senão ia ficar muito mais tempo Fazendo Aí eu vou fazer ele Levantando a mão Aqui Comenta O ponto tá no lugar Certo Aí eu venho aqui Dou um F6 Criar movimento Vou colocar mais pra cima Esse primeiro aqui Lá embaixo Legal né? E Pra qualquer É Animação que você for fazer Com movimentos automáticos É bom sempre separar Os objetos aqui Cabelo Até em jogos Você pode usar isso A gente vê Tem um jogo chamado Guacamille Ele É mais ou menos Nesse estilo Do Surf Park E E dá pra fazer Esse efeito De separação Claro que você vai usar Muito mais Objetos Do que Esses que eu usei Igual Se você quiser fazer O personagem andando Eu vou fazer ele apontando E depois ele andando O que eu faço? Aí eu venho aqui Cadê os pés? Os pés estão aqui Um efeito Que o Surf Park Às vezes usa Pros personagens andar É eles fazerem Isso aqui Cadê? Ele vem no Q Aí ele Levanta O personagem Eles não andam Mexendo o pé direito Aí depois eles Vêm no outro Aqui Frame Pá Que Aí eles invertem Aí ele deve ser Feito de Pan Pan Ah Leonir Por que o personagem Tá se mexendo? Quando você cria Um gráfico Ele toca O vídeo Automaticamente Aqui ó Tanto que ele tá Em loop Você vê Ele começa No primeiro frame Depois eu vou ensinar Pra vocês Como que funciona Os loops Que em animações Automáticas É até Legal usar Tipo Ele andando Tem coisas Que dão mais trabalho Pra fazer Tipo Personagens andando E tal Aí Se você usar Esses efeitos automáticos Facilita um pouco Pra Na hora de animar Eu mesmo Se vocês notarem Meu canal Tá demorando Pra caramba Pra ter vídeo E não é que eu não tô Fazendo Tô fazendo sim Mas É que tem animações Que demoram mais Igual a Do ataque dos titãs Que eu fiz Demorou Um mês Pra fazer E Porque tinha Cenas de ação E tal Tinha muita Muita sombra Muitos efeitos de luz E Isso me deu um Tabarinho Pra fazer Aqui Ele andando Pô Colocar ali Eu não lembro Se no South Park Era assim Mas Ah Leonil Seu canal Não tem palavrão Como é que você Assiste South Park Bem Eu assisti Faz muito Muito tempo É É que eu não tenho Esse costume De falar palavrão De De ser Desse humor negro Mas Quem Mas eu não Disrespeito Quem faz Isso é uma coisa Minha Se eu fizesse Seria forçado Enfim Agora eu vou deixar Um dos frames A mais Só pra Parece que ele sumiu da tela Aí você dá um Conta o Enter Oh Tá muito rápido Às vezes é melhor Deixar mais Devagar Se você quiser Aumentar o tempo Dos movimentos Você dá um F5 Aqui ó E aumenta Então pessoal Vamos fazer um personagem Do South Park Só pra vocês terem uma ideia Aqui É Vou colocar Meu Leonirzinho De lado Só pra tirar como referência Fazer outra Personagem 2 O bom do South Park É que você pode usar Várias formas geométricas Aqui ó Tipo Vou pegar A cabeça E você pode até Reaproveitar Se você quiser pegar A cabeça Tipo do Do Leonirzinho Aqui Aí você tira Tá Tem um aqui Aí você pode Colocar aqui do lado Daí você aperta Conta o B Conta o B Ele Ele vai É Destransformar O objeto Em símbolo E vai deixar ele Como Uma figura normal Que você pode apagar Igual Se eu vim aqui Tentar apagar Não dá Enfim Ok Aí eu venho Separa aqui Cabeça O que personagem Eu posso fazer O bom é que Você pode fazer Qualquer tipo de personagem Mas eu não pensei Em nenhum aqui Agora Ó Os olhos Você pode copiar Sombrança Aqui do South Park É tudo parecido Fazer o personagem Bravo Não dê Conta o B Quando tem um símbolo Em cima Senão ele vai Pra trás Não dê Conta o V Também Tentando dar Conta o B Vamos fazer O personagem Nervoso E a gente Vem aqui Ó Tira Com a borracha Mesmo Se você quiser Também dá pra Atirar Com Com as linhas Você aperta o N Ou vem aqui Seleciona A linha Seleciona A parte Que você quer Atirar Aqui Seleciona As linhas Dando dois cliques E apaga elas Pronto Aí você para aqui Olho Mal Olho Mal 2 Lembre-se Sempre Eles não podem Ter o Mesmo Nome Número 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 É Não pode ter o mesmo nome O símbolo Ok Faz um Olhinho aqui Eu coloquei outra Layer Pra ficar mais fácil Deu Fazer Olhinho é só duas bolinhas Não Vocês notarem É a cara De A boca Marra Fazer a boca Assim O Ou Então O Tá É Pessoal Enquanto isso vou falando umas novidades que nós vocês vão prestar atenção aí é eu talvez lembro o blog é o blog como é que eu quero o nome eu acho que era vlog divertido para responder comentários sim ou não é eu acho que eu vou voltar com essa proposta eu consegui pegar uma câmera emprestada aí com um amigo sobrancelha mal aí talvez eu vou voltar com esse quadro e também na época que eu tava fazendo a carol minha amiga que faz o vídeo ela mora longe então não dá pra gente marcar de fazer vídeo também ela vive ocupada com a vida dela aquela época é ele tava mais desocupado aqui você transforma a boca e tal a boca 2 e quer fazer nervoso vira sobrancelha nada muito complicado então pessoal eu vou dar uma parada por aqui acho que já deu pra vocês entenderem tal é como que funciona aqui se pegar os personagens o corpo como é que se você quiser pegar esse corpo e modificar dá também você vem colocar azul e colocar verde isso vai dar a criatividade de vocês aí muda no personagem é é isso aí pessoal é desculpa aula no fica muito extensa tem que pintar da mesma cor aqui esse vídeo é só pra vocês terem uma noção mesmo de como que funciona a animação é o vídeo tá muito longo então vai dar um trabalhinho para cortar isso então eu vou vou acabar a aula por aqui mas eu acho que deu pra compreender é depois eu vou pegar pra vocês ensinar como fazer uma animação totalmente tipo do início ao fim é e essa já vai ser a próxima aula fazer uma animação do início ao fim aí eu vou começar desde o esboço da animação até até falas até vou ver se eu convido algum dublador pra pra ajudar nessa parte desse vídeo vou ver se eles tentei porque eles vivem ocupados mas enfim é pessoal até mais obrigado a não esqueça de se inscrever no canal se você não está inscrito ainda acompanhar a página do facebook do merda drive que está na descrição e pessoal próximo vídeo vai ser sobre algum jogo em um minuto com uma participação especial de um amigo meu do youtube que tem um canal legal que vocês vão ver na hora do vídeo não vou enxergar a surpresa vai ser de um jogo muito famoso que o pessoal ama muito é e é isso aí tenham paciência merda drive também não acabou tem projeto otaku que que animação que eu fiz do shinjeki no kyojin eu não tinha uma ideia ainda do nome agora eu inventei que vai ser o projeto otaku é só que vai ter um tocadilha aí vocês vão ver então enfim pessoal não desistam de mim obrigado por tudo até mais o o o o o o